Olá, nesse vídeo vamos falar sobre a Márcia, como que será o final de Márcia na novela. Bom, Márcia correu a novela inteira atrás do prefeito Vivaldo, porque ela queria e queria ser a primeira dama, porque ela é chique bem. Então, já nos últimos capítulos, Márcia finalmente se casa com Timóteo, Márcia engravida e tem seu primeiro filho com Timóteo. Já a última cena deles na novela é Márcia grávida novamente e o filhinho de Márcia e Timóteo só quer saber de ficar brincando no chiqueiro junto com os porcos. E Márcia fica abismada, porque ela é chique bem, filho dela não brinca no chiqueiro. E Timóteo falou, Márcia, ele é igual eu, adora os bichos e quer brincar com os porcos. E Márcia com um barrigão enorme de grávida assim, andando no chiqueiro para tentar tirar o filhinho dela que só quer saber de brincar no chiqueiro. E essa é a última cena deles, Márcia grávida novamente com o filhinho já grandinho, outro filhinho deles e cuidando deles no sítio, porque ela vendeu o salão de beleza para a mãe de Olga e fica só no sítio cuidando de Timóteo e de seus filhos. O que vocês acharam do final da Márcia? Ela mereceu casar com o Timóteo? Que ela humilhou ele, esnobou ele a novela inteira praticamente e só ficava correndo atrás do prefeito. O que vocês acharam? Bom, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem um like e se inscrevam no canal. Fiquem com Deus e obrigada.